Eita, bençadeiro que é chuva, bençadeiro que é chuva, é chuva aqui no Mamangá do Paraíba, beija de Deus, bom dia pessoal, bom dia, bom dia, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, meu canal do YouTube, Obeio Ricardo Criança, é, no YouTube, esse vídeo tá no Facebook, Ricardo Santo, Obeio, é chuva e bençadeiro aqui na Paraíba, essa é, chuvada, muita chuva aqui no Vale do Mamangá do Paraíba, Brasil, gente, é o chapéu papai não brigasse, xx 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 E aí E aí E aí É, eu disse pra eles. Tá vendo? É, eu disse pra eles. Tá vendo? Eu disse que foi pra decidir. Ela dizendo que eu sou lá que é macuma, meu Deus. Que misericórdia é uma criatura dessa. Olha, bonita, que brilhante, que brilhante, que brilhante, que brilhante, que brilhante. Tu tá vendo? Tchau.